Música Meu Deus, cabelo, se decide, cara Pouca testa Agora ficou bom Fala, galerinha não famosa Aqui mais uma vez, ainda não famoso E agora num cenário diferente Ó, que legal, que demais Sensacional, fenomenal É só um pano verde mesmo Mas eu não pretendo usar sempre esse cenário, então calma Não briga comigo, é só um vídeo especial Um vídeo diferente, um vídeo E não tem outra palavra, é isso mesmo, diferente, especial E nesse vídeo a gente vai analisar Os melhores Jingles da história Das eleições Dessas eleições Nossa, parabéns, muito bom As vezes dá vergonha, sabe, dá Dá vergonha de ser eu Vamos pro vídeo, o primeiro jingle provavelmente você já deve ter visto No Facebook, porque todo mundo compartilhou 99% das pessoas Compartilharam no Facebook essa merda Se fosse bom, ninguém compartilhava Já começa com o nome do candidato Que o nome do candidato é João do Biscoito Pensa num cara que se chama João do Biscoito Já pensa, é um cara sério Um cara que é o cara do Biscoito Que eu vou votar nesse cara com certeza A turma da Frozen também está junto com o João do Biscoito Para vereador, forte João do Biscoito Eu só queria parabenizar o nosso editor O editor que fez a entrada do João do Biscoito Maravilhosamente O João do Biscoito entrando no clipe Esse é o João do Biscoito entrando em cena Dá pra ver que ele está caminhando realmente Ele está entrando aí Parabéns pro nosso editor que fez essa jogada Sensacional, maravilhosa, incrível Digno de um Oscar com certeza Dá vontade de ficar assistindo em loop infinito A entrada do João do Biscoito Isso foi uma entrada triunfal Ele ainda sobe a escada Outro detalhe é que quando a Elsa fala João do Biscoito A Elsa, eu não sei se é a Elsa Mas eu acho que é a Elsa Quando a Elsa fala o nome do João do Biscoito Ela não passa muita credibilidade Ela fica numa tristeza, uma angústia, velho Que dá dó João do Biscoito Não sei, cara Mas eu acho que a Elsa não vai votar em ti, não O João do Biscoito A Elsa não vai Outros vão vir Na minha porta bater Vota o João do Biscoito Eu vou dizer Todos saberão Vou votar no João Do Biscoito Ô, editor O que foi essa cabecinha aí, cara? O que você colocou dando tchauzinho? O que foi isso? Do nada aparece uma careca assim Dando tchauzinho João do Biscoito Vou votar Não, para aqui O que é isso, velho? Foca nisso Esse é o nosso vereador Para os próximos quatro anos O João do Biscoito O que dizer dessa pessoa Que eu vou votar Essa pessoa incrível Essa pessoa cabeçuda Que tá em cima de uma bola de neve Essa pessoa é o João do Biscoito Se cria que eu vou votar Porque tem credibilidade O João do Biscoito O vereador que cuida até dos animais Que? Ah tá, agora eu vou votar Não, agora com certeza eu vou votar No João do Biscoito, velho Véi Véi Foca na cara do animal Inclusive Olha a cara de contentamento do animal Assim, esses animais Tavam sendo muito bem cuidados Esse animal tá um pouco desconfiado Tá um pouco desconfiado Né, eu não sei Se ele vota no senhor não Se o João do Biscoito Só se você dá um biscoito pra ele Ah, que engraçado que eu sou Que engraçado Eu sou muito engraçado Aqui eu entendi qual é a relação de Frozen e João do Biscoito A relação nenhuma É só pras crianças dizerem pros pais votarem no João do Biscoito Aí a criança chega pro pai e fala Ô pai, ô pai, vota no João do Biscoito, pai Vota no João do Biscoito João do Biscoito é legal, vota no João do Biscoito Mas por que meu filho eu tenho que votar no João do Biscoito? Ah por quê? Porque ele fez uma parolinha do Frozen Uma parolinha do Frozen Uma parolinha do Frozen E tinha uns animais nos parolinhas do Frozen Porque ele pediu na parolinha também Não é pra ele pedir, eu pedi Aí eu pedi, entendeu? E aí ele vai cuidar dos animais também Olha esse animal que ele tá cuidando Esse animal que tá muito contente Porque ele tá cuidando dele Entendeu? É... Não vai colar E o próximo jingle Tão incrível quanto É do nosso querido Esqueci o nome Porque não tem nome mesmo Só tem apelido Magrão Mas é bom Eu votaria nesse cara Votaria Tá na hora De mudar De vez Você vai votar Mas não sabe quem Eu tô aqui repensando O que eu falei Se eu votaria nesse cara É legal que o Magrão Além de cantar E interpretar O seu próprio jingle Ele ainda seduz E joga um charme Pro eleitor O cara é assim Olha a sedução aí Do Magrão O Magrão seduzindo Olha só Você pensa que eu não ouvi Ah Mas como é que não vai votar Numa pessoa dessa Fala sério Eu votaria no Magrão O Magrão Ele gosta de fazer gestos Ele é um cara Que ele tem bastante expressão Tá na hora De mudar De vez Ele não dá pinta nenhuma Mas dessa vez O seu voto Eu já ganhei Magrão 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 Vote no Magrão Magrão Legal é que ele canta uma coisa E o vocal da paródia Canta outra Inclusive o Magrão Canta muito bem Parabéns Magrão Se por acaso não se eleger Pode tranquilamente fazer cover Do Neymato Grosso Se já sabe fazer os gestos Os gestos Ele já sabe É Tá, para aí É nóis Magrão Magrão Vote em mim E calha a boca Vote em mim E calha a boca Calha a boca Oi? Calha a boca De pessoas que não acreditam Em gente dedicada A nossa cidade Ah Cara não dá essa pausa Magrão Essa pausa aí Fica muito sugestiva Eu realmente achei Que você ia mandar A gente calar a boca Para fechar com chave de ouro Essa seleção Ela que fez seu jingle De campanha Em cima de um clássico Do MPB Uma música Fenomenal Uma música Incrivelmente Incrível Baile de favela Conheça agora A Karina Gazano Oi? Eu não Não preciso de atenção Espera aí Volta Volta Não entendi Oi? Eu sou o Sorrinho do Peito Amiga do Peito Amiga do Peito Ela é preparada Jovem competente Ela é preparada Jovem competente Karina Gazano 22007 Não sei o que falar Não sei Tá bom Eu voto Eu voto Eu voto Com certeza Com certeza Ela vai ajudar A sociedade Ela com certeza Vai ajudar Vai dar para os pobres Vai 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 dar para os pobres No sentido de que vai ajudar Vai fazer assim Ok 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 Eu sou pobre Eu sou pobre Inclusive Eu estou brincando Para aí Fiquei com vergonha Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal não famoso Um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui Se vocês gostaram desse formato Analisando vídeos Clipes E coisas diferentes É só falar aqui nos comentários Deixar o seu like para eu saber Se você é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever Clicando no botãozinho vermelho Que está aparecendo aqui do lado Vamos tentar chegar em 300 mil inscritos Estamos quase chegando lá Vamos dar um gás Vamos dar uma força Indique para os seus amigos Divulgue no Facebook Compartilhe Porque é só assim Que o canal vai alavancar Com a ajuda de vocês E eu conto com a família não famosa Para que a gente consiga chegar em 300 mil inscritos Tamo junto Ah, o que? Virei o Michael Phelps agora Tamo junto Obrigado pela força de sempre Para a galera que deixa like Que compartilha Que comenta Eu fico muito feliz E não esqueça de votar consciente Nessas eleições Vote consciente Né Não vote em coma Se você estiver em coma Não, não Não vota Só se você estiver consciente Então você vai lá e vota Ok? Essa é oficialmente a pior piada Da história desse canal Pode catalogar É nóis Mas falando sério Escolha bem o seu candidato Pense bem na hora de votar Pesquise sobre a vida de cada candidato Para você saber O que ele fez O que ele pretende fazer E vote em mim Meu número é 41 50 e 90 Honestamente Pensamento pra frente Jovem inteligente Esse dingo foi eu que fiz Inclusive quem quiser me contratar Para fazer dingos políticos É nóis Tamo junto Meus contatos estão na descrição E até a próxima Se o mundo não acabar Se eu não morrer Se o YouTube não falir Se a bateria da câmera não acabar Porque tá acabando Beijos, abraços E um peteleco na orelha Aqui interessar E tchau Lembra da música Me leva Que era uma música Que só nossa Oh baby me leva Me leva Que eu te quero Me leva Me leva Que o futuro nos espera Você é tudo Que eu sempre quis Oh baby me leva Me leva Tá, não era bem assim No caso Com o latino Cantando Era mais ou menos assim Oh baby me leva Me leva Que o futuro nos espera Agora sim Isso aí é um latino Cantando Eu sei que toda vez Que eu ouvi essa música Eu pensava Baby Baby Leva ele baby Leva Pelo amor de Deus